Então, vamos iniciar a terceira parte do vídeo. Eu tô mostrando aí pra vocês, foi feito até a carreira 39. Então, a terceira parte do vídeo a gente vai iniciar com a carreira 40. Então, conforme eu falei pra vocês, a primeira parte eu fiz até a carreira 39, seria essa aqui. Aí, eu tô voltando aqui com vocês na carreira 40, tá? Pra pegar a primeira pontinha do vestido dela, tá? Então, eu vou passar agora o número de pontos aí pra vocês e a gente vai fazendo. E vai incluindo as cores, ó. Então, aqui eu vou iniciar. Já fiz as bordas, tá? Como eu falei pra vocês, não vou fazer a borda com vocês. Toda vez que eu virar, eu já vou fazer as bordas. Então, aqui eu vou colocar 20 pontos nesse verde abacate, tá? Depois dos 20 pontos, eu vou incluir esse azul, azul turquesa. Já expliquei como coloca o fio, vocês já estão sabendo. Então, eu não preciso mais repetir. Então, eu coloco duas correntinhas, dois pontos altos. E depois, gente, logo em seguida, eu já mudo pro verde claro, né? O verde abacate. Eu vou colocar aí na tela pra vocês irem acompanhando. Mas, seria interessante que vocês tivessem o gráfico, tá? Porque se torna mais fácil executar essa passadeira. Então, eu vou fazer seis pontos altos no verde abacate. Gente, o azul fica em espera, tá? Essa pontinha que tá aí, é só a pontinha do arremate, né? Porque só esses dois pontinhos eu não vou usar mais o azul. Então, ele fica na espera. Agora, eu continuo fazendo esse verde. Seis pontos altos no verde. Pego o preto e faço seis pontinhos, seis pontos altos na cor preta. Resgato o verde, faço dois pontinhos. Dois pontos altos na cor verde. É o meio da perninha dela. E volto novamente pro preto. O verde continua no meio. Agora, eu faço oito pontos altos na cor preta. Chegando, fiz oito pontos altos na cor preta. Eu resgato o verde. E faço trinta e seis pontos altos na cor verde. E finalizo a carreira quarenta. Tá? Então, agora... A gente vai iniciar. Ó, gente, essa árvore aí não vai, tá? Tá no gráfico, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer só a mulher africana, tá? Então, aí, eu terminei a carreira quarenta. E agora, a gente vai iniciar quarenta e um. Quarenta e um. A gente vai iniciar com trinta e oito pontos, tá? Tá? Então... Eu vou iniciar com trinta e oito pontos. E eu tô colocando aí na frente, tá? O desenho, o gráfico da mulher africana pra vocês ir acompanhando o desenvolvimento do trabalho. Trinta e oito pontos. Terminei no verde. Agora, vou buscar a cor preta. Trinta e oito pontos. Busco a cor preta e faço seis pontos altos na cor preta. Vamos lá. Pego o verde e faço quatro pontos altos na cor verde. Volto pro preto e faço quatro pontos altos na cor preta. Agora eu pego o verde e faço dois pontinhos nesse verde abacate. Depois desses dois pontinhos nesse verde, eu volto pro azul turquesa e vou fazer seis pontos altos. Tá? Tá aí, ó, pra vocês acompanharem aí o desenho do vestidinho dela. Eu tô na carreira 41. Agora eu tô fazendo seis pontos altos no azul turquesa. Gente, todos esses pontos que eu tô fazendo, ó, eu já ensinei pra vocês, tá? Do jeito que tem que se colocar, tá? Então, não há muito o que falar, não. Aí eu pego o verde e agora eu vou fechar, eu deixo esse azul turquesa em espera e vou fechar a carreira com 20 pontos altos na cor verde. Tá? E termino com as bordas no tom preto, tá? Então, essa é a nossa carreira. Agora, iniciando a carreira 42, já fiz as bordas, né? Quatro no preto. Agora aqui eu vou fazer 20 pontos altos na cor verde. Até chegar lá no vestidinho, na parte que eu vou resgatar o azul turquesa. Então, 20 pontos no verde. Resgato o azul turquesa. E vou fazer oito pontos altos. Depois do oito pontos altos, eu faço dois pontinhos no verde, verde abacate. Agora, a gente vai incluir o azul royal, tá? Depois do oito pontos no azul turquesa, eu incluo o azul royal. O azul royal, eu vou fazer só dois pontinhos, tá? O azul turquesa, ele fica em espera, tá? Porque eu não vou usar mais ele. Eu coloquei ele junto, mas ele tem que ficar em espera, porque ele não vai ser... Vai ser usado lá na frente. Dois no azul royal. Depois dos dois no azul royal, eu volto, pego o preto e faço mais dois pontinhos na cor preta, tá? Esse azul royal, já fica em espera também, tá? Tanto ele, como essa ponta. Depois eu vou arrematar. Agora eu faço dois pontos no preto. Volto pra cor verde. Faço quatro pontos na cor verde. Quatro pontos na cor verde. Eu volto pro preto. E eu vou fazer quatro pontos na cor preta. Busco o verde e finalizo a carreira com 40 pontos na cor verde, tá? Aí eu finalizo toda a carreira com 40 pontos. E quando a gente voltar, a gente já volta na 43. Estou voltando. A carreira 33, já fiz as bordas. Vou iniciar com 38 pontos altos na cor verde. Depois dos 38, eu resgato o preto. E faço seis pontos altos na cor preta. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco e seis. Volto pro verde e faço quatro pontinhos. Quatro pontos altos na cor verde. Depois dos quatro pontos, eu resgato o azul royal. E faço seis pontos no azul royal. Busco ele, coloco na agulha, puxo. Coloco no meio, o verde, o preto, né? E aí, com o azul royal, vou fazer seis pontos. Uma. Duas. Lembre. Lembre de passar por dentro, ó. Por dentro, né? O acabamento ficar um acabamento bonito. Três. Vou fazer mais três. Três. Depois dos seis pontos. Gente, ó. Aí, ó. Quando eu chegar nesse ponto do azul turquesa, eu tenho que colocar ele no meio, tá? Porque eu não vou trabalhar com ele agora. Mas lá na frente eu vou trabalhar com ele. Eu não posso deixar ele fora. Senão, depois eu não consigo resgatar. Tá? Então, seis. Completo seis pontos no azul turquesa. Não, azul royal. Busco o azul turquesa. E vou fazer oito pontos no azul turquesa. O azul royal fica em espera. Porque ele não vai... Eu não vou caminhar com ele ainda lá na frente. Então, depois do oito pontos no azul turquesa, eu finalizo a minha carreira com dezoito pontos na cor verde. O azul fica em espera. Porque estou finalizando a carreira. Estou finalizando a carreira quarenta e três. Tá? Dezoito pontos altos. Volto pra carreira agora quarenta e quatro. Já fiz as bordas. Vou iniciar com dezoito pontos na cor verde. Depois de dezoito pontos, eu resgato o azul turquesa e faço oito pontos. Depois desses oito pontos no azul turquesa, eu resgato o azul royal. Coloco o azul royal e deixo o azul turquesa no meio, porque lá na frente eu vou trabalhar com o azul turquesa ainda, tá? Então, azul royal, eu faço seis pontos. Seis pontos altos. Depois do seis no azul royal, eu pego o azul turquesa e faço dois pontinhos só. Gente, o azul royal já pode ficar em espera, tá? Ele tem que ficar em espera. Porque lá na frente eu não vou precisar dele, então ele já fica em espera. Aí, eu faço dois pontos no azul turquesa. Busco o verde, deixo o azul turquesa em espera e faço dois pontinhos na cor verde. Dois pontos altos na cor verde. Resgato agora o preto e faço seis pontos altos na cor preta. O verde continua, tá gente? Porque o verde sempre vai, sempre vai estar no meio. A cor verde e a cor preta. Agora, na cor preta aí eu faço seis pontos. De vez em quando tem que parar pra desembaraçar, tá? Porque não tem como. Seis pontos altos, pego o verde e finalizo a carreira, tá? Vou finalizar a carreira com 38 pontos altos na cor verde. Finalizo com as bordas. E o começo da 45, eu vou começar com 36 pontos, tá? Então, já tô adiantando aí. Essa carreira finaliza com 38 no verde. E o começo da 45 é 36 pontos, tá? 36 pontos. Eu resgato a cor preta e faço seis pontos altos na cor preta. Depois dos seis pontos altos, eu resgato o azul turquesa. Faço quatro pontos no azul turquesa. Depois desses quatro pontos no azul turquesa, eu vou deixar ele no meio, né? Porque lá na frente eu vou trabalhar com ele novamente, tá? Aí eu pego o azul royal e faço dez pontos no azul royal. Ó, eu faço por baixo, tá, gente? Sempre esse ponto você coloca por baixo da linha, tá? Pra ficar um trabalho bonito. Tá, ó. Aí, depois dos dez pontos no azul royal, eu vou botar pro azul turquesa, tá? Por isso que eu deixei no meio. É azul turquesa, eu vou fazer seis pontinhos, seis pontos altos. O azul royal já vai ficar na espera, tá? Porque lá na frente eu não vou precisar dele. Se por acaso, quando vocês levam enganado, vocês podem cortar pra não voltar atrás e depois, na próxima carreira, incluir. Então, agora eu vou fechar a carreira com seis pontos altos no azul turquesa. E... E voltar pro verde abacate. Então, eu tô aí completando, seis pontos altos. Azul turquesa. Deixo em espera. E resgato o verde abacate. Verde abacate. Eu vou finalizar a carreira com dezoito pontos. Tá? Então, aí eu vou finalizar a carreira... Quarenta e cinco. Quando eu voltar na quarenta e seis, eu vou iniciar com dezoito pontos altos na cor verde, tá? Termino com dezoito pontos. E inicio a carreira quarenta e seis com dezoito pontos. Então, tá aí, já fiz os oito pontos. Eu passo pro azul turquesa e faço seis pontinhos. Seis pontos no azul turquesa. Pego o azul royal. Vou fazer dez pontos no azul royal. O azul turquesa fica ainda no meio, tá? Porque lá na frente eu vou ainda usar o azul turquesa. Então, ele vai ficar no meio. Então, aí eu completo os dez pontos no azul royal. Volto pro azul turquesa. Volto pro azul turquesa, faço dois pontinhos. O azul royal vai ficar no meio ainda, porque eu ainda vou trabalhar mais dois pontinhos no azul royal. Então, aí eu faço dois pontinhos no azul turquesa. Volto pro azul royal, deixo o azul turquesa em espera. E faço quatro pontos altos no azul royal. Quatro pontos altos aí no azul royal. Volto pra cor preta. E faço seis pontos altos na cor preta. Deixo o azul azul azul. Deixo as unhas em espera. E faço seis pontos altos na cor preta. Seis pontos altos. Volto pro verde. Volto pro verde. Não. Volto pro verde, né? E finalizo a carreira com 34 pontos. E começo a próxima carreira, a carreira 47, com 34 pontos também, tá? Então, aí eu já tô começando a carreira 47. Já fiz os 34 pontos na cor verde. Resgato preto. Resgato preto. Vou trabalhar quatro pontos na cor preta. Resgato azul royal. Vou trabalhar seis pontos altos no azul royal. Resgato. Olha só. Beleza. Resgato. Seis pontos altos, pego o azul turquesa, deixo o azul royal no meio ainda, porque lá na frente eu vou trabalhar com o azul royal. Com o azul turquesa eu faço dois pontos altos, dois pontos altos, volto para o azul turquesa, faço dez pontos altos, o azul turquesa ainda fica no meio, porque lá na frente eu vou trabalhar com o azul turquesa. Faço dez pontos altos no azul royal. Faço dez pontos altos no final. 10 pontos altos, pego o azul turquesa, deixo o azul real em espera, com o azul turquesa eu trabalho 6 pontos altos... Agora finalizo a carreira, volto pro verde, né, e vou trabalhar 18 pontos na cor verde, pra finalizar. Tá? E a gente começa a carreira 48 com 18 pontos, finaliza essa com 18 pontos e inicia com 18 pontos na cor verde. Então tá, vamos acabar essa carreira, iniciar outra. Já fiz os 18 pontos, resgato o azul turquesa, faço 4 pontos altos... Depois dos 4 pontos, resgato o azul turquesa, faço 5 pontos altos... Então, vamos acabar com 18 pontos altos... Depois dos 4, resgato o azul real, o azul turquesa fica no meio, com o azul real eu faço 12 pontos... E aí... E aí... E aí... E aí... Depois dos doze pontos, eu volto para o azul turquesa e faço dois pontinhos. Dois pontos altos. O azul royal ainda fica no meio, tá? Porque logo em seguida, depois dos dois pontos no azul turquesa, eu vou voltar para o azul royal. Volto para o azul royal, deixo em espera o azul turquesa e vou fazer oito pontos altos no azul royal. Depois desses oito pontos no azul royal, eu vou fazer quatro pontos na cor preta. Aí já estou chegando no final da carreira. Volto para o verde e finalizo a carreira com trinta e dois pontos altos na cor verde. Assim eu termino a carreira quarenta e oito e vou fazer a quarenta e nove, iniciando com trinta e dois pontos altos na cor verde. Finalizo com trinta e dois pontos altos e começo trinta e dois pontos altos. Carreira quarenta e nove. Depois dos trinta e dois pontos altos, eu resgato o preto. E... E faço dois pontos altos na cor preta. Resgato agora o azul royal. E faço dez pontos altos. Dez pontos altos no azul royal. Volto para o azul turquesa. O azul royal vai ficar ainda no meio, tá? Porque eu vou trabalhar com ele lá na frente. Aí eu faço dois pontinhos altos no azul turquesa. E volto novamente para o azul royal. Faço doze pontos altos no azul royal. O azul turquesa ainda fica no meio, tá? Porque lá na frente eu vou precisar dele. Depois dos doze, eu resgato o azul turquesa. O azul royal pode ficar em espera. Eu vou trabalhar quatro pontos no azul turquesa. Depois dos quatro pontos no azul turquesa, eu deixo ele em espera, resgato o verde e finalizo a carreira. Eu finalizo a carreira com dezoito pontos na cor verde, tá? Aí eu começo a outra carreira com dezoito pontos também, a carreira cinquenta. Tá? Dou uma ajeitadinha na linha, pra não embaraçar mais do que já tá embaraçado. E vamos finalizar a carreira quarenta e nove e iniciar cinquenta. Já iniciei aqui, já fiz dezoito pontos na cor verde. Vou fazer aqui, ó, gente. Aqui eu faço quatro no azul turquesa. Doze no azul royal. E volto pro azul turquesa e faço dois pontos altos, tá? Então, depois desses dois pontinhos altos no azul turquesa... Eu deixo ele em espera e vou fazer doze pontos altos no azul royal. Ele vai ficar em espera, porque eu não vou usar ele lá na frente. Parar um pouquinho, pra não embaraçar. E aí eu faço doze pontos altos no azul royal. E aí eu faço doze pontos altos no azul royal. E aí eu resgato a cor preta, faço dois pontinhos na cor preta. Depois dos doze, no azul royal. Pego a preta, deixo o azul royal em espera. E trabalho dois pontos altos na cor preta. E assim vou finalizando essa carreira cinquenta. Fazendo trinta pontos altos na cor verde. E iniciando a carreira cinquenta e um, trinta pontos altos na cor verde também. Então, vamos terminar aí. Essa carreira cinquenta e iniciar a carreira cinquenta e um. Aí eu já fiz trinta pontos altos na cor verde. Eu vou resgatar o azul royal. Vou buscar lá na frente o azul royal. E fazer quatorze pontos altos. Tá? Aí, gente, não tem segredo, né? Você busca lá na frente e faz... E usa o azul royal. Faz quatorze pontos altos. No azul royal. Quatorze pontos altos. Depois eu vou fazer dois pontos no azul turquesa. Agora aí eu resgato o azul royal, faço dois pontinhos. Deixo o azul royal no meio, que lá na frente eu ainda vou trabalhar com ele. Pego o azul royal novamente, deixo o azul turquesa no meio. E agora eu vou fazer quatorze pontos novamente com o azul royal. Azul royal. Azul royal. O azul turquesa fica no meio. Agora eu resgato o azul turquesa. Faço dois pontinhos. Dois pontos altos no azul turquesa. E assim vou finalizando a carreira cinquenta e um. Um e dois. E aí eu vou resgatar o verde. O turquesa fica em reserva. E vou finalizar com dezoito pontos altos na cor verde. Vou terminar aí com dezoito pontos altos. E inicio a carreira cinquenta e dois com dezoito pontos altos também. Pronto. Na carreira cinquenta e dois eu já fiz dezoito pontos. Vou pegar o azul turquesa, vou fazer dois pontos, dois pontos altos. Pego, depois desses dois pontos no azul turquesa, eu pego o azul royal. Faço quatorze pontos altos. O azul turquesa fica no meio. Porque lá na frente eu ainda vou fazer dois pontinhos com o azul turquesa. Sempre é bom colocar na mesa e dar um arrumadinho. Depois dos quatorze pontos, eu vou resgatar o azul turquesa e faço dois pontinhos. Dois pontinhos no azul turquesa. Aí o azul turquesa fica em reserva, fica em espera. Tiro e busco o azul turquesa, o azul royal. E vou fazer dezesseis pontos altos no azul royal. Eu vou fazer dezesseis pontos no azul royal. E aí, depois, eu resgato o verde e finalizo a carreira com vinte e oito pontos altos na cor verde. E assim, eu vou finalizar minha carreira cinquenta e dois. Finalizo com vinte e oito pontos na cor verde. E eu retorno com a cinquenta e três com vinte e seis pontos na cor verde. Aí, ó, a carreira cinquenta e três, eu já fiz vinte e seis pontos altos. Resgato o azul royal. Faço trinta e quatro pontos no azul royal. Eu vou passar aí, ó, de fora a fora, tá? Eu não vou trabalhar ali no meio com o azul turquesa, né? Porque vai ser trinta e quatro pontos corrido no azul royal. Ó, gente, esse azul turquesa tá no meio, tá aí. Mas eu não vou trabalhar agora com ele, eu vou trabalhar lá na frente. Mas eu tenho que colocar ele no meio, tá? Pra trabalhar lá no final. Então, eu coloquei ele no meio aí, ó. Como eu já expliquei pra vocês. Coloquei ele no meio. E eu vou seguindo com ele até lá no final. Tá? Então, a gente continua, vamos completar os trinta e quatro pontos no azul royal. Agora, cheguei nos trinta e quatro pontos no azul royal. Aí, agora que eu vou trabalhar no azul turquesa, tá? Puxo ele. Não vou precisar trabalhar com o azul royal, então eu tiro ele do meio. E agora, eu trabalho dois pontinhos altos no azul turquesa. E também vai ser o nosso último ponto que a gente trabalha com ele, tá? Então, agora a gente vai cortar essa linha que a gente não vai trabalhar mais com o azul royal, tá? Então, eu já mudei aí pra cor verde. Aí, eu corto essa linha. Depois, eu vou arrematar. Tá? Então, agora eu tô finalizando a minha carreira cinquenta e três. Cinquenta e três, eu tô finalizando com dezoito pontos altos na cor verde. E eliminando uma cor de linha, que é a cor verde turquesa. Então, eu termino com dezoito pontos na cor verde. Aí, eu inicio a próxima carreira com dezoito pontos também. Tá? Então, eu tô terminando a carreira cinquenta e três. Agora, inicio a cinquenta e quatro com dezoito pontos na cor verde. Depois dos dezoito pontos, eu resgato o azul royal. E vou fazer trinta e seis pontos no azul royal. Tá, gente? Agora, você vê, né? Ficou mais simples, porque agora eu eliminei uma cor. Entendeu? O vestido dela, eu vou fazer todinha agora com esse azul royal. Só lá no busto que vai ser... Eu vou incluir novamente esse azul turquesa, tá? Então, a gente vai até o final aí. Vai dar trinta e seis pontos. Depois, eu finalizo com a cor verde. Tá? Então, vamos fazer aí a parte do vestido. E finalizar a carreira, tá? Então, aí, ó. Trinta e seis pontos, terminando. E aí, eu vou finalizar a carreira cinquenta e quatro com vinte e seis pontos altos. Com vinte e seis pontos altos, eu termino essa carreira. Agora, a carreira cinquenta e cinco, gente, vai ser a mesma pontuação da cinquenta e quatro, tá? Então, aí, eu não vou mostrar a carreira cinquenta e cinco, porque vocês vão repetir a mesma coisa, tá? Mesmo no número de pontos. Vocês vão virar e copiar o que tá aí embaixo, tá? Tá super simples, tá? Então, tá. Cinquenta e quatro, eu tô fazendo agora. A cinquenta e cinco, vai ser a mesma coisa. Vou mostrar aí pra você ela pronta, tá? Então, tá aí, ó. Pra vocês verem. Eu fiz até a carreira cinquenta e cinco. Aí, eu mostrei aí que eu trabalhei até a carreira cinquenta e cinco. Vou mostrar aqui pra vocês. Até aqui que eu fiz, ó. Eu fiz, essas duas são iguais, né? Mesmo número de pontos. A cinquenta e quatro e a cinquenta e cinco. Gente, agora, não vai ter tanta troca de linha, porque o vestido dela vai continuar, né? Não vai ter mais esse detalhe azul turquesa, né? Então, vai ser mais simples a troca de linha, tá? E como eu já fiz com vocês até agora a troca de linha, vocês já tá experiente na troca de linha. Então, o que eu quero falar pra vocês que agora dá cinquenta e seis. Dá cinquenta e seis, ó. Aqui, ó, cinquenta e seis e a cinquenta e sete também é o mesmo número de pontos, tá? Então, você vê como já tá bem facilitado, tá? Porque vocês vão trabalhar com a cor azul, royal, o verde, o verde abacate e o preto. Vocês vão trabalhar só com três linhas. Então, eu vou colocar aí na tela o número de pontos, tá? Que vocês vão fazer agora sozinho, tá? Dá cinquenta e seis até a oitenta e um. Que vai ser aqui, ó, tá? Ó, a carreira oitenta e um. Vou parar aqui. Aí, quando for pra começar a carreira oitenta e dois, aí eu vou fazer com vocês. Aí, com certeza, eu vou fazer até finalizar, tá? Mas, por enquanto, agora vocês fazem. Vocês vão fazer sozinhos. Da cinquenta e seis até oitenta e um. Eu vou colocar o número de pontos que vai em cada carreira. Lembrando, gente, do jeito que tá numerada aqui minha tabela, ó, os números das carreiras pares ficou de um lado e os números ímpar de outro, tá? Então, aqui, sempre começa na carreira par. E aqui sempre começa na carreira ímpar. Toda vez que você virar o trabalho, vocês vão ler o gráfico daqui. Lembrando sempre que essa árvore não faz parte, tá? Do tapete. Nem essa parte aqui, ó, que é do jarro, também não faz parte, tá? Eu fiz uma linha aqui, ó, uma linha imaginária. Uma linha imaginária, tá? Que no total dá oitenta pontos, tá? Oitenta pontos do tapete e as bordas, que somando quatro mais quatro vai dar oitenta e oito. Então, é isso aí, tá? Daqui a pouco, agora eu vou colocar o número de pontos que vai dar cinquenta e seis a oitenta e um, pra facilitar o trabalho de vocês. Vou colocar novamente o gráfico aí, pra vocês, se vocês quiserem tirar print do gráfico, tá? Mas, tá simples, tá? Aqui tá difícil enxergar, ó, porque tem... Tem aqui, ó, o site, né? O site de onde vem o gráfico. Tá? Eu peguei na Pinterest. Então, tá, gente. Vou passar todas as informações que vocês precisam. Vou fazer aqui. E quando eu voltar, eu já mostro pra vocês como ficou todo o vestido. E a gente vai fazer... Começar a fazer essa parte junta, tá? Beleza? Boa sorte aí. E esse vídeo... Essa parte desse vídeo aí, eu vou parar por aqui, tá? A gente já volta no próximo vídeo. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Até aqui, tá? Eu vou terminar de fazer. Beijos. E aí E aí E aí